Eu tava aqui, né, sentado aqui mexendo nas coisas, editando algumas thumbs do canal aí, né, quando eu recebi a ligação da Gwen, né, aí ela falou pra mim Fênix, eu lhe duvido, e lá na minha casa, que eu estreiei com o Grandpa, aí eu falei, ela deve tá falando da casa do 2, né, da casa do Chapter 2, né Aí eu falei, é a casa do 2, senhora? Aí ela falou, sim, é essa casa aí mesmo, eu duvido você ir lá e sair da casa comigo e com o Grandpa Eu falei, mas eu já não fiz isso? Aí ela falou, sim, mas eu duvido de novo, e como a Gwen nos desafiou, eu estou aqui de novo pra pegar este casal de idosos e fugir, né Porque já que eles nos sequestraram, né, e a Gwen, eu, eu, eu filmei, a Gwen, eu, mano, eu, eu filmei, filmei, mas eu vou só conseguir mostrar o áudio pra você Tá a Gwen fazendo isso aqui, velho, olha, olha isso aqui Era a Gwen, era a Gwen e o Grandpa, mano, uma salva de palmas para essa pouca vergonha Tá bom, chega de brincadeirinha e bora jogar Gwen capítulo 2 Lembrando, se você não é inscrito, clica no se inscrever, deixa o like, ativa o sininho das notificações e, ó Mais uma salva de palmas se você já fez isso, mano Mais uma palma de... salva de palmas, salva de palmas Mais uma, mais uma, mais uma É isso, é isso Hoje o Grandpa vai conhecer quem que é o verdadeiro Fênix Hoje o Grandpa vai conhecer eu, velho Já tô cansado dele, mano, já tô cansado do Grandpa querendo falar pra gente o que a gente faz e o que a gente não faz, mano E a gente vai conseguir zerar A gente vai conseguir zerar, mano Vambora, vambora Vambora porque hoje eu tô inspirado, cara Peraí Será... não, não tá, beleza Hoje eu tô já inspiradão, mano Tô inspirado, velho Tá, e eu não sei que fuga que eu vou fazer, tá Se vocês apoiarem bastante, mano, eu posso estar jogando o jogo com os três sinais, né Porque eu joguei bem no iniciozinho do canal É... e eu quis rejogar o jogo, tá Eu não vejo mal algum rejogar o jogo, né E, cara, comenta aí se vocês acham que vai sair... Ai, velho, desgramado Ai, meu Deus Será que ele chamou água, hein? Ai, meu Deus Comenta aí se vocês acham que vai sair o quarto jogo esse ano, mano Porque tamo em 2023, né Mas... Ah, mano Ah! Ok Mano, 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 mano Isso aqui foi só um aquecimento Isso aqui foi só um aquecimento, tá bom Porque eu não vi o Gramp Alley, mas foi só um aquecimento, tá Como eu iria dizendo pra vocês Comenta aí se vocês acham que vai lançar o N capítulo 4 esse ano, né Eu já fiz teorias aqui no canal aqui Vocês acreditam que teve um cara que comentou, cara Eu não tô nem zoando Que comentou que era mentira Eu já deixei bem claro naquele vídeo É teoria Pura teoria O cara comentou Ai, mentira O... O Dennis não falou isso Mano, o vídeo era pura teoria Vai rindo, Grampa Grampa Sorte sua que eu... Que eu estou arrumando minha blusa Porque você vai rindo, mano Mano, parece que os caras não sabem ler, velho Eu coloquei lá que era teoria E o cara ainda E o cara ainda me vem mandar uma dessa, velho Agora a velha foi pra lá, vai Vai, agora dá tempo da gente... Ah, mano Ah, fiz barulho Parabéns Por que você faz barulho, Ryse? Porque você é você, né, cara Você não faz barulho E não é você, né, mano Tamo no normal, né, cara Ó a Gwen lá Dificuldade Bateu mais rápido Ok O plug Mano, será que a gente faz Fuga Pelo... Pelo... Tá, isso aqui eu não vou precisar Será que a gente fez fuga pelo... Pelo barco, velho Mano, eu estou com o maior medo do Grampa aparecer aqui, velho Sério, real Estou com medo Eu vou bem dar uma olhada Que... Eu vou bem dar uma olhada aqui, cara Fiz barulho Olha, pelo menos Fomos salvos pelo filho da Slendrina, né, mano Isso aqui eu não sei se eu vou... Mano, eu não sei nem que fuga que eu vou fazer Ó, o filho da Slendrina salvou nossa pele Ai, meu Deus Pega isso aqui Se não tem nada aqui Tem aquele negócio ali que eu tenho agora Não sei pra que que serve Ok Vai tá aí Se tem um fuzil Ok, beleza Que susto Bicho chato Uuuuuh Ai, 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 ai Nossa Nossa Que susto Meu Deus, eu não vi a Gwen ali Mano Que susto, velho Ai, meu Deus Deixa eu... Ai, meu Deus Eu nem é o meu negócio pra tirar, velho Pera Pera Mano, que susto, velho Não O que eu tô fazendo, mano Que susto, mano Ai, velho O que eu tô arrumando Que susto, mano A Gwen A Gwen me assustou Tá, eu vou ter que chamar a Gwen aqui Não vou Ah, mas eu não sei nem onde que ela me pega aqui Que agora ferrou comigo Vai, Gwen Vem cá Vem cá Vem cá que eu vou te mandar pra Narnia Vem Vem Me dá o Taser Cadê o véio? Abatei a Gwen Fica bater o véio, mano Cadê o véio? Vou bater o véio, velho Ou ele vai me abater, eu não sei Ai, meu Deus Vem, véio Vem, idoso Do caralho Ai Bati primeiro, burro Burro Não, me dá Me dá Dá chavinha Sai, Gwen Ai, meu Deus Não bugam, não Pelo amor de Deus Eu sou da igreja Não me bugam, não Ai, meu Deus Vamos 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 porque Que a Gwen tá achando que Mas aqui tá Puta que sacanagem, mano Mas aqui tava aberto, velho Como não fui eu que abri, né Eu não vou deixar aberto Eu não vou deixar a chave aqui dentro Porque vai que Eu morro E fecha ali, né Como não fui eu que abri, né Mas essa é nova Eu não sabia que o Grampá Abria as coisas não, mano E deixava aberta Porque pra mim ele só fechava Antes aqui lá pra Nárnia Puxa Eu vou deixar Nascer Caraca, mano Um minuto Um minuto Um minuto Passa muito rápido, velho Um minuto Passa muito rápido Peguei no bracinho da velha Dá, mulher Cadê o velho? Ai, meu Deus Cadê o velho? Esse velho Sem inventar a palha, né Calma Pra ficar esperto aí, ó Gênio Eu te dou o Gênio A Te dou o Gênio A, mano Onde que eu tinha visto o plug? Cara, eu tinha visto o plug Em algum lugar, mano Eu só não lembro aonde Onde que eu tinha visto o plug? Isso aqui Isso aqui é pra fugir pela porta Eu quero fugir pela porta hoje Agora eu tô determinado E fugir pelo barco, velho Eu não dei explorada aqui, né Na cozinha, né, mano Tem pensado também Mas eu acho que não vai ter nada Eu acho Ah, tem Aí, ó É sempre bom a gente Dá uma olhada, né Será que a Gwen já nasceu? Será? Não sei Real, não sei Ai, meu Deus Tá, cadê? Será que a Gwen já nasceu? Mano Tô aqui tentando descobrir Se a Gwen já nasceu Ou já Cara, mas a Gwen aqui Tá com os olhos Mas vermelha, hein, maconheira A Gwen tá usando Umas paradinhas, velho Não acessível Para de menores Mas ela já é velha, né Ela pode usar, né, mano Ela já é idosa Dessa vez ele não gritou Dessa vez ele ficou mudo Caladinho Cara Se eu fugir de primeiro aqui, mano Não Ah, mano Eu tô até vendo, hein Eu tô até vendo que eu vou conseguir Fugir de primeiro Sai daqui, velho Atrapalha os outros, não Tô até vendo que eu vou conseguir Fugir de primeiro aqui, hein, mano Ah, mano É eu, é eu, né, cara Eu, é eu, né, mano É Raios, né, cara É Raios Quando vocês menos Espera Tá eu lá Fugindo num jogo Que eu joguei hoje Vamos subir lá em cima, mano Subir lá em cima Não tem nenhum alicate ainda, velho Espera Nossa, não é possível Que a velha já nasceu, cara Não é possível Aqui não tem nada, não O que é isso aqui? A chave de helicóptero, velho O que eu quero com chave de helicóptero? Ó, vocês podem ver Quando eu estiver fazendo a fuga Do helicóptero Eu não vou encontrar Nada relacionado ao helicóptero Nada E quando eu encontrar Vai demorar um ano Pra me encontrar Mais uma coisa relacionada ao helicóptero Vocês vão ver Quando eu estiver fazendo a fuga do helicóptero Se essa velha quiser aparecer Eu agradeço Cadê ela? Na hora que ela apontar aqui Eu já vou dar Dá uma localteada nela Vem cá, senhora Vamos trocar um papo? O que? Ai Isso aí Vem ciumento Nossa Vocês viram alguém me beijando Velho Caraco Mano Eu vou soltar esse dar daqui Vocês vão ver Esse velho vinha atrás de mim Ahá, mano Eu te vi primeiro Nossa Foi bem na cara do velho Agora o velho Viu estrela, hein Mano Agora o velho Viu estrela Tá Mas aonde que eu tinha visto, mano? Eu tinha visto, cara Eu tinha visto plug, mano Caraco, mano Eu juro pra vocês Que eu tinha visto plug Eu só não lembro aonde Caraco, velho Não tá aqui mesmo, meu Cara, mano Sério Não, não é possível isso, né, cara? Tá, vamos subir Mano, não é possível isso Não, não Não é possível Aqui eu não olhei, né Uh, chave do barco, meu Nossa, isso aqui é útil, hein, mano Nossa, o que que vai ter aqui? Uh, perdei cabra Morri Nossa, eu jurava que era Gwen Vamos ter que dar olé, mano Vamos ter que dar olé Onde que ela tá vindo? Por onde que ela tá vindo? Uh Ah É, cês tão rindo Eu sei que cês gostaram Do sustinho do pai Mas, mano Não Não era dessa forma Tá bom? Que eu fiz uma jogatina Muito bonita, mano Eu fiz uma jogatina Ensaiada agora, mano Era pra mim ter morrido, velho Eu corto isso Eu corto isso Eles vão nem saber Que eu morri três vezes Duas, sei lá Nem eu tô sabendo Quantas vezes eu tô morrendo Fica difícil, né? Olha ali Olha ali Que coisa feia Tem quadro da família inteira A família inteira Esse que você fala mal Da família Dos velhos Idosos Do cacete Ah, velho Cê vai ser Que cê me matou Tá bom? Tá bom? Aonde que eu tinha morrido? Aqui, né? Mãe daqui Mano Sério Sacanagem isso aqui, velho Sacanagem isso aqui comigo Deixa eu já tirar daqui Cara, eu não lembro Onde que tá o plug Real, eu não lembro Isso aqui eu não vou precisar, mano Eu não lembro onde tá o plug Juro pra vocês O plug tá onde, velho? Eu tinha visto ele, mano Eu tinha visto ele Eu tinha falado pra vocês, mano A gente vai ter que dar uma bisolada Na casa da Grin De novo, cara De novo Chave do cofre A chave do cofre vai ter alguma coisa Que eu preciso? Eu não sei Cara Eu real não sei Se no cofre vai ter alguma coisa Que eu necessito Ai, meu Deus Pega o bagulho, cara Mano Vamos procurar o plug Porque eu tinha visto o plug O plug tava aqui, não tava? Era aqui que eu... Não era aqui que tava o plug? Caraca, mano Eu jurava que o plug tava ali, velho Caraca, mano Aonde que eu tinha visto o plug? Miséria do caramba Mano Aonde que eu tinha visto o plug? Caraca, mano Caraca, aonde que eu vi o plug, cara? É sério Surreal Cadê o velho? Agora tem que vir um velho moco Ui, tá aqui Ok Desmaiei o senhor Mano Eu juro pra vocês que eu não sei onde que tá o plug Eu juro, mano Será que eu já joguei o plug? Mano, eu deve ter jogado o plug lá Eu sou muito burro, né? Se eu joguei o plug lá Meu nível de buice tá alto pra caramba Se eu joguei o plug lá Meu nível de buice tá alto pra caramba Não, mas eu não sou burro nesse nível não, cara Isso aqui eu não sei nem se eu vou precisar, mano Não sei nem se eu vou precisar desse negócio aqui Mas eu vou cortar por precaução É por descargo da consciência Corta aqui Deixa a guarda sem luz Essa energia na casa, né? Ela é idosa, cara CPFL passou por aqui, né? Aposentadoria dela foi toda gasta Ok Tomara que o Grumpa não esteja aqui Porque se ele tiver aqui ele vai me Ok, ele não tá ali Meu Deus Puxa vida, hein, mano Cara, será que eu joguei o plug lá e eu não tô lembrado, cara? Deve ter jogado, né? Porque eu sou burro Cara, se eu joguei o plug lá, mano Sério, se eu joguei o plug lá Eu vou ficar pistola Mas eu vou ficar pistola num nível, cara Mas eu vou ficar pistola num nível, meu Vocês não tem noção O jeito que ela apaga, mano Ela até Até o jeito que ela apaga é horroroso, mano Agora demora essa Lerdeza do caramba aí, né, velho Gwen1A Você vai conhecer a Gwen1A já já, senhor Mano, é possível Mano, eu real Não tô acreditando Será que eu joguei o plug aqui, cara? Plug Meu maior Inimigo Olha, eu não deixei o plug aqui não, mano Real, eu não joguei o plug aqui não Porque era pro plug estar aqui Se eu tivesse jogado ele Como é que não? Cara, cadê o plug, gente? Eu não tô acreditando nisso Aonde que eu deixei o plug, gente? Espera Eu peguei o plug, pelo menos? Não lembro Aqui Ah, mano Eu vou precisar de mais coisa Eu tava achando que eu só precisava do plug Precisa desse troço Nossa, mano Tá de sacanagem com a minha Isso aqui vai ter o que mesmo que eu não tinha visto? Ah, vai ter o negócio lá da Cara, aonde que tá o plug? Gente Eu não tô zoando Eu juro pra vocês que eu não lembro aonde que tá o plug Eu juro Juro pra vocês Mano Não é possível, cara Não, sério Gente Não é possível Eu não lembro aonde tá o plug Fica difícil, cara Fica difícil O plug foi Não foi a primeira coisa que eu vi Foi o plug, gente Ah, foi até bom que você me viu Eu também te vi, cara Você fica tremendo desse jeito aí, ó Aí não vai dar pra me pegar o negócio, né, senhor? Gente Eu não lembro aonde que tá o plug Tá, vamos lá no Bebê da slendrina lá Bebê Daquilo ali de bebê Não tem nada Nunca vi um bebê andar de quatro Ah, deixa eu ver se não tá aqui no banheiro Acho que tá aqui no banheiro Não tá, cara? Não tá, mano Aonde que eu tinha Eu desisto Gente, eu juro pra vocês Eu não lembro aonde que tá o plug Eu não lembro Eu juro, juro, juro mesmo Mano, será que esse dia nasceu? Aí, eu não tirei a água dali Caraca, será que esse dia nasceu, mano? Se ele já nasceu, eles vão me matar Mano, ali é a slendrina, cara Biscoito, sai daqui, biscoito Ah, biscoito, seu vagabundo Nossa, vocês viram, o biscoito Deitou em cima do meu dardo, cara Nossa senhora, biscoito Não faz mais isso não, hein Tá de castigo, hein, biscoito Nossa, mano Ó, matei teu neto Matei você Você é imortal Teu neto tá toncando ali ainda Teu bisneto Você já tá mais que véia Gwene, aqui o canal é family friend Gwene Gwene, olha teu marido aí A Gwene tá tentando me seduzir, gente Vocês viram? Primeiro ela tentou me beijar Agora ela tá daquela forma ali, cara Ô, Gwene Eu não curto idosa não, Gwene Eu não curto idosa, Gwene Quem curte idosa, Gwene É asilo, senhora Eu sou da igreja, senhora Mano, as coisas que eu falo, né, velho Não, sem sentido Sem sentido, cara O canal deve se chamar sem sentido Deve se chamar High Fenix Deve se chamar sem sentido Ok, vamos parar de piadinhas, né, mano Vamos parar Parar de piadinhas, né, cara Parar de piadinhas Vai, ô, corvo Come aí Corvo, corvo, mano O bicho é um corvo agora, né Um corvo d'água Corvinho d'água Cara, se eu morrer aqui Eu vi aqui, mano Ah, não tá Gente, eu não lembro Gente Eu real Juro pra vocês De pé junto Que eu não sei Onde tá essa bosta Desse plug E, cara Se eu não me engano Foi a primeira coisa Que eu vi Caraca, mano Gente Gente Situação tá precária Que a gente até deu um tiro Nas costas do velho O plug tá aqui Quer ver? Ah lá Poxa, Rios Aí fica difícil Aí fica difícil, cara Poxa, mano Eu rodando Tudo essa casa aqui Pro plug tá aqui, mano Poxa, Grampal Nem pra você me falar, senhor Poxa, mano Eu vi o Grampal ali E falei Nossa, é aqui mesmo Que vai tá, cara Nossa, mano Sacanagem, cara Sacanagem Qual foi a única coisa Que a gente não achou ainda? Foi a manivela A única coisa Que a gente não achou Foi a manivela Cara, a gente já vai conseguir zerar Rapidinho assim Sem nenhuma morte, cara Mano, sem nenhuma Mano Sem nenhuma morte, mano Sem nenhuma morte É foda, cara Sem nenhuma morte É foda, né, mano Isso aqui merece o like de vocês Não merece, mano Não merece o like de vocês, mano Metralhei a Gwen Metralhei o Grampal Like de vocês, mano Merece o like Não merece, mano Não Sério Vamos metralhar de novo Metralha o like aí, mano Metralha Metralha o like Ah, mano Vocês estão perdendo tempo Não deixando o like Se inscreveram no canal Vejo vocês no próximo vídeo Pra gente Tentar zerar Os idosos Né, meus amigos? Mas é isso Metralha o like aí, ó Fiquem com Deus Falou e fui Tentar zerar E aí E aí Obrigado.